Verbas para a alimentação e o transporte escolar e também para a construção de unidades de educação infantil. Neste caso, os recursos vêm do Pró-Infância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Creches e Pré-Escolas. Atualmente, há unidades em construção em todo o país. Uma delas fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aos poucos, a creche vai ganhando forma. Vai beneficiar principalmente quem mora na região do Jardim Silvina, na periferia de São Bernardo. Governo Federal e Município trabalham em parceria para viabilizar a construção. Essa parceria entre o Governo Federal e o Governo Municipal veio a calhar no sentido de melhorar um pouco a situação das pessoas que aqui moram. A creche aqui do Jardim Silvina só começa a funcionar em julho e até lá todo esse cenário de obra já vai ter ficado para trás. E as crianças, os pais, professores, funcionários, todo mundo vai encontrar um prédio pensado exatamente para atender essa faixa etária. E esse cenário acontece em todo o Brasil. Mais de 3 mil creches e pré-escolas já foram entregues por meio do Pró-Infância, com investimentos que passam dos 3 bilhões de reais. Só no ano passado foram concluídas 598 unidades de educação infantil. Em 2016 já foram concluídas mais 49 unidades. O Pró-Infância repassa também recursos para equipar as unidades de educação infantil em fase final de construção. Mais de 2.500 municípios receberam apoio para compra de móveis e equipamentos. E olha só o Centro Educacional Unificado Céu Luiz Guchiquem, também em São Bernardo do Campo, que já está em pleno funcionamento. Inaugurado no final de 2014, integra creche e pré-escola, atendendo a faixa etária de 0 a 5 anos. Custou 10 milhões de reais, 80% do valor custeado pelo Pró-Infância. São mais de 700 alunos e 100 funcionários. Tem salas de aula, biblioteca, ateliê de artes, pátio com brinquedos, playground, berçários e refeitório. Toda a escola também está adaptada e é acessível a pessoas com deficiência. As crianças estão aqui, tem aí uma garantia de bem-estar e de cuidado que é legítimo e é um direito dessas crianças, né? Para quem ficou tanto tempo esperando uma creche perto de casa, como a Sara, uma baita vitória. E eu que estou aqui, eu estou vendo como que funciona e como que não funciona, entendeu? É que tem que ir na frente, né? Então, vejo tudo.